Trabalho de História dos alunos do 4º ano D. Brasil, terra sem riqueza. O rei de Portugal achava que a terra era D. Ele nem reconhecia que essa terra tinha dó. Ele nem reconhecia que essa terra era do povo indígena. Foi logo repartilhando as terras. Ele nem recebeu o nosso direito. Divisou a terra em 15 pedaços. Deu cada pedaço para o homem rico de Portugal. Chamou cada pedaço de capitania. Cada dó no mundo. Cada pedaço de capitania era como o governador. Eles tinham que mandar os cabelos derrubados. Tinha que mudar e fazer a portação. Tinha que fazer da terra. Para outros governos não tomarem de Portugal. Os portugueses tinham pensado em um lugar que eu sei. Os portugueses só pensavam no jeito de ficar no México. Até agora eu não tenho tempo. Então os ônibus das capitanias ocuparam as terras dos índios. Eles pensaram os ônibus e deixaram as terras. E começaram a derrubar todas as maçãs dos índios. Os ônibus das capitanias plantaram cana. Muita cana nas terras dos índios. Texto retirado do livro História dos Povos Indígenas. 500 anos de luta no Brasil. Autora Eunice Dias de Paula.